Para a gente poder contextualizar um pouco melhor o que acabou de acontecer aqui Primeiro, o diretor Herc Harvey também é o fantasma Ele também é o fantasma que aparece E esse filme nasce do mesmo jeito que alguns dos melhores filmes de horror nasceram Ou seja, o diretor um dia estava caminhando, estava dirigindo nas redondezas de Salt Lake City Utah, que é um estado muito bizarro, esquisitão Nos Estados Unidos, cheio de mórmon e tal E ele viu esse pavilhão abandonado Esse pavilhão de grandes feiras que faziam e tal E disse, olha que lugar incrível, que lugar interessante, que locação ótima Ele falou com o roteirista, que me fugiu o nome agora Disse, olha, o seguinte, tirou umas fotos Mostrou para o roteirista e disse, olha, tem esse lugar Cria uma história, cria um roteiro a partir desse lugar E ele criou E aí vem uma coisa que eu acho que é bem interessante De encadeamento criativo Que acontece com frequência Esse filme de 62, portanto, estava ainda rodando Acho que é a última temporada da série clássica do Além da Imaginação O Twilight Zone E tem um episódio muito famoso do Além da Imaginação Chamado O Carona, Ritchie Que tem exatamente essa mesma premissa A história de uma pessoa que morre em um acidente E a vida parece que continua, parece que ela escapou Com vida no acidente Mas aos poucos vai se tocando que, na verdade, aquela vida que tinha continuado Eram pós-vida E que você estar morto é você não perceber que você morreu E você continua tendo a impressão de que está vivendo E o roteirista copiou na cara dura essa premissa Só que girando em torno desses ambientes Do pavilhão, do órgão também Que apareceu como algo importantíssimo O órgão como um dos instrumentos clássicos Das grandes histórias de horror E daí foi juntando, fazendo essa melange Para contar esse filme Eles juntaram, produziram um filme com 30 mil dólares Na época, que hoje seria o equivalente a 280 mil dólares, mais ou menos Ou seja, muito, muito pouco dinheiro Menos ainda para aquela época Onde você não tinha cinema digital Não dava para você editar no computador de casa Não tinha som direto Você tinha que fazer mixagem de som Então, pequenos milagres feitos aí com o orçamento E uma coisa que é perfeitamente persecutível Eles levantaram esses 30 mil dólares Com comerciantes locais Da cidade, no Kansas E em Salt Lake City E dá para ver os negócios aparecendo Então, a loja de departamentos Onde ela vai comprar roupa Foi um dos investidores A oficina, onde está o carro Aparece lá, enorme O nome da oficina Então, foi um dos investidores também E aí, para terminar esse encadeamento criativo O George Romero Já assumiu abertamente em entrevistas Que esse filme foi a grande inspiração Que ele teve A grande inspiração de padrão estético Narrativo e tal Para a noite dos mortos-vivos Que ele ia fazer seis anos depois E a gente consegue ver Obviamente, da onde veio A leitura que o Romero faz Para a noite dos mortos-vivos A partir do Parque Macar Como eu estava dizendo Antes da sessão Esse filme, ele foi um fracasso De bilheteria Ninguém percebeu direito A existência dele Na ocasião do lançamento Por causa de problemas de produção Que o cara esqueceu de fazer Lá o registro O filme entrou em domínio público Nos Estados Unidos E por causa do domínio público Ele começou a entrar em sessões Tarde da noite Em televisão Em canais de televisão E a partir dessas sessões Em canais de televisão Todas aquelas sessões padrão Vampira, né? Ou Elvira Que tinha o filme Acabou ganhando Um culto novo Numa entrevista A atriz Que eu acho incrível Ela, Candace É... Hilly Gast Ela fala Que ela fez pouquíssimos filmes Você vê a filmografia dela Assim como o diretor Pouquíssimos filmes Muito por causa do fracasso Na ocasião Desse filme E... Primeiro ela conta Que quando ela Jovem Tava tentando começar A carreira como atriz E tal Quando o agente dela Soube que ela tinha Feito esse filme O agente disse Ixi, agora você está marcada Sujou Não quero te representar mais Perdeu o agente E aos poucos Ela foi fazendo cada vez menos Trabalhos em cinema E foi seguir a vida dela Fazendo outras coisas Não sei direito Exatamente o que Mas ela conta Que lá pelo início Para a metade dos anos 80 Ela pega o jornal E daí vê no jornal Uma chamada Para uma matéria Dentro do jornal E a chamada dizia O filme que não quer morrer E ela achou super interessante Que era um filme Da década de 60 Que não quer ser esquecido E voltou a ser pontuado E tal E daí ela abre as páginas Achou interessante a matéria Queria ler sobre E quando ela abre A página interna Ela vê uma foto dela Saindo Aquela foto Da cena No começo De ela saindo Da lama Toda surgindo Oi O que está acontecendo aqui E aí quase Em torno de 20 anos Depois do filme Ter sido feito Ela descobre Que o filme Estava sendo Redescoberto E E aos poucos Foi Ganhando Espaço Em vários Lugares E sendo Cada vez mais respeitado E estudado Hoje em dia Esse filme Tem uma cópia Que é Da onde veio a matriz Aqui Da Criterion Criterion é um selo De De discos DVDs Blu-rays E tal Que Faz edições Super especiais Transfers Direto E Negativos E super bem Recuperados Também Ou seja Só filmes Que passam Pelo crivo Da Criterion Entram Em seu catálogo E esse É um deles Enfim Acho que é isso Que tinha De apresentação Essa é uma produção Mas com relação A temática Do filme É muito interessante Porque Ele Ele não é um filme Ele é um filme espiritual E ao mesmo tempo Ele dá Alguns chegas Para lá Em alguma Em dogmas Da espiritualidade Ou seja Ela É E eu acho que Isso é o que O roteirista Quer deixar muito claro Que ele Eu não quero fazer Um filme Cristão Ou seja O que acontece Ela vai lá Tocar na igreja Mas dali a pouco Ela está Fazendo bobagem Tocando música Que não pode E o E o padre Diz Não Isso não pertence A esse lugar E a gente já pode fazer Algumas leituras Que o cara Está dizendo Olha Eu sou Mateus Certamente não é Mas é agnóstico Porque ele não está Acreditando Nessa vertente De espiritualidade Ou de religiosidade Cristã Como um lugar Onde ela vai se sentir Confortável Vai se sentir Acolhida Em momento algum E começando Inclusive É muito engraçado Que ela fala O roteirista Fala no caso Que a igreja É só um negócio É só um negócio Para ela É só um negócio Ou seja A igreja é algo Essencialmente Material Não tem nada De espiritual Ali Ela vê aquilo Como uma Uma coisa Absolutamente Ligada A materialidade E não Um lugar Onde você vai ter Uma revelação Metafísica Ou o que quer que seja E isso deixa Muito interessante Porque a gente vê Na maioria dos filmes De horror Mesmo aqueles Que se propõem A ser mais radicais Como um discurso Extremamente judaico-cristão De dogmas Da cultura Judaico-cristã E esse filme Por mais que tenha Essa coisa Do pós-vida Ele toma alguns Sem querer fazer Trocadilho Alguns desvios Bem Bem interessantes E pouco Usuais Em especial No Convencional Cinema Estadunidense Claro Deixa eu chegar perto Aí pra te ouvir Pera aí Ai Bia Vocês escolheram Sentar bem No fundo Hoje Deixa eu ir Por aqui Com licença Diga lá Bia Você falou Ele é agnóstico Eu não sei ao certo Eu faço Eu faço Eu falo que sim Porque Inclusive o médico Diz pra ela Ó Você tá vendo teu pai Tem alguma dúvida De culpa Não 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 Né Culpa Culpa É Né Judaico-cristã Exatamente A culpa Não Nada a ver Não tem nada a ver E eles podiam ter colocado Alguma historinha Pra aquele fantasma Não Não Ele só é Um bicho Que tá puxando É Tá puxando ela mesmo Né Só isso É Deixa eu pegar O 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 Boa parte A gente tá falando aí De 62 Ou seja É Tinha acabado De acontecer O O Frisson Pelo Psicose Ah bom Daí é É As loiras Ketikoquianas Influenciando Todo o cinema De suspense Né Sem dúvida A gente vê lá O Demência 13 Que também Tinha duas loiras Né Mais alguém Gostaria de comentar Oi Alguém que trabalha com quem? O Jacob's Ladder Do filme O Jacob's Ladder Do Aquele com Tim Robbins Do Tim Robbins Isso Que é do Adrian Lyne Né É Não é Nário português É Só no passado Isso Porque a história é bem parecida Em certo ponto Né Bom Essa história De Até tem Vou fazer aqui A Fuga completa Do tema Né Tem um episódio Da série Friends Que o Joey trabalha Num filme De terror Que ele acha o roteiro Incrível Porque no final O personagem dele Se relacionava com a mulher E daí chegava no final Ele procurava pela mulher Ela sumia E aí Ele batia na porta da casa Onde a mulher vivia E atendia uma pessoa Que dizia Ela está morta Há dez anos Esse jogo Do Do fantasma Que não sabe Que morreu É muito comum A gente vai ver isso Também Nos outros No Obviamente No sexto sentido É Eu Eu até acho Uma das coisas Interessantes Do filme É que Tudo bem Tem uma Uma revelação Final Quando tira o carro E mostra ela ali Mas Desde a cena Do Da Loja de conveniência Ele deixa Bem claro Para a gente Olha Ela está morta Tá Então ele não Está querendo Brincar Tanto Com aquela Lógica Shyamalan Ou mesmo Do Além da imaginação De ter o grande Plot twist Do final Não Só se revela Aquilo que A gente já sabia E que faz sentido Porque na verdade É É uma história Sobre Você aceitar A tua condição Que Todo mundo Está vendo Só você Que não Não se ligou Disso ainda Né Então é É um filme Que fala Justamente Sobre isso Sobre você Se tocar E compreender E aceitar A tua condição Atual E por mais Que você Queira lutar Tem certas Coisas Que você Simplesmente Tem que Aceitar Acho que já Deixo isso bem claro Desde o momento Que no começo Do filme Ela sai da água Tipo Três horas Depois Exatamente Três horas Depois Eles fazem Exatamente Muito bem dito Três horas Embaixo d'água Né E isso Eu acho muito legal Ele não quer fazer Nenhuma grande Revelação Não Ele está jogando Com o público Desse jeito Digo Olha É Eu sei Vocês sabem Quem não sabe É ela O que inclusive Já ligando Com o que a Bia falou É extremamente Hitchcockiano Porque o Hitchcock Brinca O tempo todo Nos filmes dele Com isso A direção sabe A narrativa do filme Sabe E faz questão Talvez Isso aqui não é tão Aberto Como o Hitchcock Faz O Hitchcock Faz questão Do público Saber Algo que o Protagonista Não sabe E o suspense Vem justamente Daí Da gente dizer Não entra Naquela sala Porque eu sei O que tem Lá dentro Esse é o princípio Narrativo Hitchcockiano Clássico Tem algumas coisas Oi? Duas coisas Duas coisas Primeiro A música Que ela estava Tocando na igreja Isso é um furinho Que tem no roteiro mesmo Que não fica Muito claro A gente só aceita Que ela estava Tocando algo Profano Porque o padre Disse que é profano Mas eu não sei Exatamente O que é Que ela está tocando E a outra É se ela Entendeu Que ela estava Morte No final Da história Bom Aí A gente Subjetiva A gente não vê Ela dizendo Ok, eu sei Que eu estou morto E isso é outra Coisa que eu acho Muito legal Que ele não Deixa tão Explicadinho Exatamente Do Jordan Peele Amo Amo Mas enfim Tem dois parques Os dois íntimos Tem Exatamente Parque Parque vazio É Lugar feito Para muita gente Vazio É sempre Um sucesso Castelos E tudo mais Um lugar Amplo E você vê Nessa Essa fotografia Que nem sempre Essa fotografia Do filme Ela é incrível Ela tem Vários momentos Muito bonitos Aquele plano De cima De ela tocando Órgão Aquela profundidade De campo É lindo Aquilo Mas em alguns Outros momentos Eles perdem O foco Tem aquele Vizinho Chato dela Tem uma hora Que quando ele está Esperando ela Fora da igreja O foco Está na planta Atrás Ele está Em desfoque Ali Nerd Chato que eu sou De ficar Catando esse tipo De coisa Mas é fato Eles perdem o foco Agora quando você tem Esse tipo de fotografia Que você tem Um foco Fundo Não um foco raso Só em um lugar Mas um foco fundo Muito bem usado No preto e branco Ainda Que quem começou A usar isso Maravilhosamente Bem foi o Orson Welles O cidadão Kane Trabalhando Aquela profundidade De campo Que tem a ver Com não só A fotografia Mas com O enquadramento E a cenografia A direção de arte Que você vai pegar E falando em direção De arte Só queria Reforçar uma coisa Para os entusiastas De cinema de horror Que querem produzir Filmes de horror Que esse Caminho De achar a locação Perfeita É incrível Porque você tem Um barateamento enorme Porque você está Lidando com um cenário Que já está pronto Um cenário Que é Dramaticamente potente Super potente E Você não vai gastar Com isso E você pode Inclusive Como é o caso Do filme Criar uma história A partir Desse Desse cenário É O Não sei Não sei Como é que ele está Hoje em dia Deve ter sido Demolido Esse aí Eu acho que Já deve ter sido Demolido Em todo jeito Demolido Em todo jeito